Música Com 2 metros e 6 de altura, Cristiano joga basquete há mais de 5 anos. Durante 3 anos jogou pelo Minas Tênis Clube. E no ano passado, o atleta Paul Zalegrense representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México. Fiquei muito feliz com essa primeira convocação e pude mostrar para eles o meu basquetebol. E com isso eu continuei sendo convocado nas próximas convocações e isso para mim está sendo uma alegria muito grande. O Pan-Americano, no ano passado, foi a minha primeira experiência no campeonato adulto a nível internacional com os melhores jogadores do país. Para mim foi muito gratificante também. O jovem conta que o início da carreira foi difícil e que passou por muita dificuldade financeira. No começo, por dizer de uma família pobre, eu tive muita dificuldade financeira. Por não poder comprar um tênis, poder comprar uma roupa para jogar era muito difícil. Mas as amizades que eu tive no começo da minha carreira me ajudaram. E com tênis, roupas, algumas coisas para eu poder continuar jogando e não desistir. Música 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 Esse moleque aqui é merecedor de tudo que ele fez hoje, fez a grande partida, no momento que precisou, ele estava ali para ajudar a gente. Então ele é merecedor de tudo, graças a Deus, Deus ajudou a gente muito, deu muita fé nos momentos de decidir, a gente tem um cara iluminado como foi o Cris hoje. Felício, foi o arremesso mais decisivo da carreira até hoje, né? Com certeza, eu venho treinando forte, eles vêm me ajudando, vêm me dando confiança para esses momentos, aí quando chega, eles têm confiança em mim para eu me pegar e decidir. Agora, Marquinhos, alívio, né? Vencer aqui fora de casa, tomou um susto lá, perdendo para a Mogi, lá no Rio de Janeiro, sua mão estava calibrada também, hein? Sete bolas de três. Com certeza, Deus aí abençoou, abençoou todo o time e a gente teve fé para vencer aqui, a gente sabia que ia ser muito difícil vencer aqui, por dois pontos, uma bola do Cristiano, como eu falei, mas a gente teve fé o momento todo que a gente conseguia, poderia vencer aqui e a gente ia vencer aqui, foi o que aconteceu. Segunda-feira tem mais, boa sorte para o Marquinhos. Marquinhos, alívio, né? 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 O que é isso? E aí 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 Everybody breaking up And she can break it down If you lose a good girl I guess you need a bad bitch To come around and make it up I guess drama makes for the best content Everything got a bad side Even the conscience Now you're drinking to your unconscious Feel me when Yavasele Misses on the three Valentine lobbed it up top Beautiful pass Great play a big role as well Grant with the drive inside the Felicia And that's why he's got such a high Very difficult shot And Valentine's on the run And so is Felicio Nice stop And he gets the foul In Australia His father played professional basketball In Australia As Felicio Punches one home It's amazing how it's changed Mark I played in the early 90s When I came out of block there He has the two highest scoring games In summer league this year Nice 36 Cristiano Felicio Eight That's eight second call He missed it 13 points And here comes The hammer To the left Gutierrez drops inside To Horford Who drops it off To Felicio Felicio Grab white Punter on the push Drops to the left side Felicio laid it up in Inside to Felicio Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretene Hago música que entretene Felicio The right Felicio But I'm better Fire is at the side To American As a There's a gal there Felicio Felicio E ele tem outro outro Ele tem um outro Ele tem um outro Molicio! O que é isso? Estamos rompendo a discoteca Festa não para ver o começo Molicio! Molicio! França! Colombia! Me gusta! Balvin! Me gusta! Me gusta! Me gusta! E isso foi muito bom! Eu acredito que ele foi 1 por 6 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 Molicio! 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 Um! Dos! Tres! Vamos! Able 두 gal Tres! E atleti! Tres! 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 Depois que eu cheguei aqui, eu estava trabalhando, os caras me dão confiança para ir fora e jogar. E hoje o treinador me deu a oportunidade e eu tento dar o meu melhor lá fora. A gente trabalhou muito, um cara que merece tudo o que está acontecendo, porque isso tudo é mérito dele mesmo. Eu acho que ficava muito tempo aqui nessa quadra. Então acho que é um orgulho para a gente, um orgulho para o nosso trabalho, um orgulho para o Brasil todo de ter um cara como esse aqui de volta, né? Agora para visitar a gente, que bom que é para visitar. Falei para ele que se fosse campeão tinha que vir jogar comigo, aí veio para o Brasil, a gente está bastante jogando o Flamengo aqui e hoje poder ver ele na NBA é um orgulho enorme para mim. Saber que um grande amigo está fazendo o sucesso que ele está fazendo lá, ele sabe que falta de torcida não é aqui, a gente está sempre torcendo por ele. Eu particularmente, aonde ele estiver, sou Chicago nessa p****. E foi um clube que eu joguei por 10 anos e fiz muitos amigos, muitas pessoas que vieram me ajudando desde o começo, desde quando eu cheguei aqui. E se eu estou onde eu estou hoje, com certeza um pouco eu devo a todos os amigos, companheiros de time que eu fiz por aqui e conquistei muitos títulos aqui. e com certeza vai estar sempre guardado no coração e vai ser sempre uma emoção muito grande estar de volta. E aí O que é isso? Aos 15 anos, Cristiano deixou a casa dos pais em busca de um sonho. Foi em Jacareí, no estado de São Paulo, a primeira experiência como atleta profissional. E hoje, aos 20 anos, ele sonha com a NBA. Agora eu estou pensando em ir para os Estados Unidos, fazer uma faculdade, jogar universitário, para quem sabe meu sonho de ir para a NBA possa estar mais perto. Aos 5 minutos leftos aqui no segundo. Rose on the drive, blocked by Felicio. Forever pays, now I see you in a better place. They're 1 of 8 for the 3-point line. Wait, no taps. That is good by Felicio. I would do, you were standing there by my side, and now you gonna be... Adjust the hip. Well, I mean, they've been doing it for so long. I mean, good fake right there. Good night. Tell you all about it when I see you. I'm going to play all basketball in the middle of the city. Felicio! Going up to get it! Where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Turn that down, dog freak. You got some shit. Oh, we have a second. 3P at the rim, Aaron Bay, and don't you be late. Woo! San Antonio is as close as they've been since the first quarter. Oh, big darmik. No. Oh! Get up on. No resistance. Watch this. Boom. Big fella, you don't put a body on me. Established it on her own when that line had to be drawn, and that line... Well, George walks in front of us. You can see him at the top of your screen. He'll check in. Wade missed it, and there's Felicio. He's got... Everything I would do, you were standing there by myself. Gotta take advantage of that. They lob it up. Oh, my God. . 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 52% de segundo he's been efficient and effective off the bench for the Pacers you know that too there's a whore shot he can't spike that ball in Watch this athletic play by Felicio He sent the screen, close to the win Watch this, boom! Takes the contact Nice play by Cristiano Felicio A big rebound advantage Also 37-28 And there's Felicio To right now . 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 They're going to play at Washington tomorrow. So, give him a little bit more rest. And second effort earns for someone who can. Nice pass. Gets the step, going left. Shot blocked by Felicio. Coles with the ball, down by 12. Grant blocked by Trofato. Sixth lead with the ball. There's the line, connecting with Felicio. Still crazy. And a lazy pass. And then there's the follow by Felicio. Fondo loose, down the lane, scooping. Oh, there's Felicio again. Nobody put a body on him. Field goals of you, and victory to be a visit team getting more shots. Cristiano will be a highlight for you. Here's Buckler, driving left-hand. Here's, here's the start. Here's Cristiano. Here's Cristiano. Here's Cristiano. Felicio. Nice move. He's got very light on his feet. He's got very light on his feet. He's got very light on his feet, Rod. Felicio, top of the key. And I've still got love for the streets. It's the team. He's responded every, each game that he's been called on. That was nearly picked off. He loads up here and scores. Wow, it looks very confident shooting that ball. One as young, relatively speaking, as blue by the season. Felicio over Moscow. Up there, injuries. There's a big playoff basketball in the Motor City. Felicio, going up to get it. Come in and making things happen here. Oh, pretty. Felicio. Oh, great pass. With two hands around Felicio. And Felicio recovers for a trip. They love his game. Live for 73. Felicio, around low. The foul, live. There's McDermott. Oh, back by Felicio. Cristiano, Felicio. Pick it up. Perfect to beat. And I've still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm on the team for the gangsters on my cross. Felicio, get it. And that's where it is coming to the center. Just in an example. I'm the black. And that's where I'm feeling. I'm the baby. I'm the baby. It's the D.R.E. I'm the baby. It's the D.R.E. You're holding on the corner. It's your flat. That's what you're backing the track. And that's what they see. Is it going to close the plate. What you think. A little bit. You're trying to be able to keep a plan. E então, a presença para fazer a quick move E come up on the other side So that the shot could not be blocked So that the shot could not be blocked O jogador de basquete Cristiano Felício, que é de Pouso Alegre, renovou o contrato por 4 anos com o Chicago Bulls para a NBA, a liga norte-americana de basquete, a mais famosa e importante do mundo A assinatura do contrato foi ontem à noite, lá nos Estados Unidos O Felício, que tem 24 anos, ainda é tido como uma promessa do time e vai receber 32 milhões de dólares, o equivalente a 105 milhões de reais Ele chegou aos Estados Unidos em 2015 para jogar no Chicago Bulls E Felício dedicou o bom momento à mãe dele Mãe, essa é pra você, você sempre sacrificou tudo pra gente Obrigado, é hora de desfrutar Postou ele em uma rede social, todo satisfeito 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 Postou ele em uma rede social, todo satisfeito